Música Foi uma noite de muito brilho, a semifinal da Copa Professor Ivanildo. As arquibancadas do estádio Correão, lotadas, foi recorde de público de todos os tempos do futebol amador de Bacabal. A primeira partida foi entre as equipes do Centro A e Setuba B. A partida terminou empatadas. O primeiro jogo da semifinal da Copa Professor Ivanildo foi entre o Centro A e Setuba B. Terminou empatado de 1 a 1 e foi decidido a vaga na final nos pênaltis. Acompanhe agora. A equipe do Satuba foi a primeira a cobrar o pênalti. Felipe cobra e faz Setuba 1. Robson cobra e empata para a equipe do Centro. Dino da equipe do Satuba cobra o pênalti e perde. Pabllo do time do Centro cobra e faz 2 para o Centro. O time do Setuba desperdiça mais uma cobrança de pênalti. Jó faz o terceiro gol do time do Centro. Bidobal do time do Satuba faz e diminui para o Setuba. Juninho cobra o pênalti e faz 4 a 2 para o Centro, se classificando para a grande final. Encerrou a partida, o time do Centro se classificando para a grande final que vai acontecer no estádio Correão. Venceu nos pênaltis, o Centro B venceu por 4 a 2 nos pênaltis o time do Setuba e foi para a torcida. Nós vamos conversar com alguns jogadores do Setuba. O Setuba não chegou a se classificar para a grande final, mas foi uma grande partida. É assim mesmo, é futebol, faz parte. Joguemos bem, eles também jogaram bem, são bobos. Hoje o futebol é assim mesmo, pênalti é loteria para nós. O que você achou dessa organização, desse torneio? Está maravilhoso, está de parabéns os que organizaram. Valeu a pena participar desse torneio? Na hora. Cláudio, o Setuba não conseguiu se classificar para a grande final, mas mostrou a garra e a determinação do Setuba. Vai disputar o terceiro lugar? É muito complicado, Raílim. Nessa questão, a gente cheguei, não conseguimos ir para a grande final. Mas a gente vem falando que a gente já somos grandes vencedores. A partir do momento que a gente conseguiu unir o bairro, a gente conseguiu unir o bairro novamente. E a gente já é um grande campeão, está entendendo? A gente vai continuar jogando, jogamos bonito futebol, não apelemos com ninguém. E respeito do torneio em si, como foi você participar desse torneio? Foi uma maravilha, está de parabéns. Eu já conversei com o Magalhães, que nem eu já falei com ele. Magalhães, eu não conhecia esse teu lado no esporte de Bacabal. Está de parabéns. Foi um espetáculo, ainda não acabou a grande festa, está no sábado. Que, graças a Deus, a gente vai participar dela. Os moleques estão de parabéns. Era quantas equipes? 40 e 40 e... Mais de 40 equipes. E a gente está entre as quatro. Então, não é porque a gente perdeu hoje que a gente não está de parabéns, não. A gente está de parabéns. O Centro A se classificando aqui nos pênaltes, ganhando de 4 a 2 no Centro A, indo para a grande final, que já vai acontecer no sábado. Isso é importante para a gente. A gente provou esse campeonato todinho, que tinha chance de chegar, como a gente chegou agora, e esperar a grande final. Professor, é gratificante, você que já jogou no Bacabal Esporte Clube, que tem uma história. É gratificante ver um estádio como esse, totalmente lotado, em um torneio. Que não ia nem acontecer, mas a força de vontade da Secretaria de Esporte Lazer, que está realizando esse torneio. Você, como profissional, como é que você se sente? A gente agradece, principalmente, pelo incentivo ao futebol. A gente sabe que é um futebol amador, mas como você falou anteriormente, o campo lotado, e as torcidas vibrando, isso que é bom para a gente, para a nossa cidade. A gente espera que continue assim. E qual é a nota que você dá para a organização dos torneios? Não, a nota é muito boa, uma nota boa demais. Até agora, a organização tranquila, sem nenhuma confusão, tudo tranquilo. Eu digo que foi um jogo de superação. Mais uma vez saímos atrás do resultado, atrás do placar, que dificulta ainda mais. O campo aqui apertado, a torcida apoiando o time deles. Mas a conversa no intervalo foi fundamental, para que a gente pudesse acertar alguns detalhes que a gente estava deixando a desejar durante o primeiro tempo. E no segundo tempo, eu tive a felicidade de ir logo no comecinho também, empatar a partida, e seguramos. Graças a Deus deu tudo certo ali nas penalidades, agora é descansar. Descansar, porque as pernas pesaram um pouquinho aí. Nós jogamos terça-feira, às quartas, jogamos hoje a semi. Para descansar legal, para sábado nós estarmos aqui inteiros, 100%. E como é que você vê essa volta do futebol amador para a cidade de Bacabal, que estava apagada, que não tinha mais o futebol amador? Com certeza. Não só o Magalhães, mas todos ali que trabalham, que colaboram junto com o Magalhães, estão de parabéns, porque Bacabal necessita. O povo de Bacabal gosta do futebol. Tanto o amador, não importa se é amador ou se é profissional, a gente pode observar aqui, rapidamente olhando aqui para arquibancado, tantos de torcedores que puderam vir acompanhar aqui o nosso jogo, que vão assistir agora a outra semifinal. Então, a gente tem que apoiar, tem que se unir de todas as formas, para que a gente não deixe que o futebol acabe aqui, principalmente o futebol amador de Bacabal, que é muito importante que surjam grandes craques aqui de Bacabal. A outra partida foi entre o time da Coabinha e Terra do Sol. O primeiro tempo, a partida foi empate. Já no segundo tempo, aos 35 minutos, o jogador do time da Terra do Sol sofre o pênalti, Gustavo cobra e faz Terra do Sol 1. Final de jogo, Terra do Sol 1, classificada para a grande final da Copa Professor Ivanildo. Final de jogo, Terra do Sol B venceu a Coabinha de 1 a 0 e vai disputar a final com o centro B da Copa Professor Ivanildo, aqui no estádio Correão. Henrique, você participou nesse torneio, a Coabinha perdendo de 1 a 0 aqui para o time da Terra do Sol. É, acontece, né? Um campeonato bem organizado, a direção está de parabéns. E acontece, um tem que sair vencedor. Infelizmente, não foi a Coabinha. Uma bola para frente, vários garotos novos aí tendo a oportunidade de praticar esporte, sair das drogas da cidade aí, que está demais. E eu fico feliz, porque meu time chegou na semifinal, e que um time forte, e a gente perdeu para um time forte, perdeu para um time forte, e que são vencedores. Eu desejo uma boa sorte próxima aí. A gente vai disputar o terceiro lugar, a gente cabe a ser guida, né? A gente fez um excelente campeonato, e eu acho que a gente tem plenas condições de ser campeão, de levar em terceiro lugar. E gratificante ver esse estádio lotado assim, né? Eu fico feliz. A cidade estava precisando de uns eventos como esse. O Bacabal estava apagado no esporte, e ressurgiu do nada. Agradeço a direção, e agradeço a todos, e agradeço a vocês. Obrigado. Antes de falar da grande final, quero parabenizar a organização da competição. A gente percebe que a juventude de Bacabal tem ganhado mais espaço nas páginas policiais, por conta dessa ausência, que estava sem ter esse campeonato. Uma festa bonita, como você falou, mais de mês, tendo competição disputadíssima, como foi a partida de hoje. Graças a Deus, saímos vitoriosos, e vamos para a final no sábado. É gratificante, Gustavo, ver esse estádio lotado novamente assim, e ver o público gritando o nome do seu jogador, o nome do seu time. É gratificante isso. Quem ganha com tudo isso é o futebol amador Bacabal. É verdade, é verdade. A gente que já jogamos pelo time da cidade, pelo BEC, a gente sente esse prazer quando a torcida está aqui, quando estão incentivando, e é muito bom, quando a gente escuta o nosso nome sendo gritado lá em cima, nos motiva para lutar e ganhar como ganhamos, e estamos na final no sábado. E um torneio que leva o nome de um grande desportista, que é o professor Ivanildo. É, realmente, foi justa a homenagem. A gente sabe que é uma competição que ocorria todos os anos, e na ocasião foi feita em homenagem a esse grande desportista, que incentivou muitos garotos, e ajudou e contribuiu também no futebol amador da nossa cidade. É verdade, depois de 45 dias de jogos, chegamos à final do sábado, entre Terra do Sol A e Centro A. Tivemos uma disputa leal, um jogo difícil, mas os atletas se comportaram, e a gente já está preparando, a partir de hoje, de agora, preparando a festa para sábado, para a grande final da qual o professor Ivanildo. Qual o horário? Vai ser dois jogos? Dois jogos. A disputa de terceiro e quarto lugar vai começar às 17 horas, e a grande decisão, às 18h30. Magalhães, dá para ver que essa Copa, professor Ivanildo, bateu recordes de público do futebol amador de Bacabal. Entrou para a história pelo número de pessoas que vieram para o estádio durante esse período de 45 dias. É verdade. O torcedor compareceu, atendeu o nosso pedido. Eu quero aqui agradecer a todos, dizer que Bacabal estava esquecido, o futebol estava esquecido, mas a gente está trabalhando para que a gente resgate esse futebol de Bacabal, e a gente fica muito feliz com o torcedor comparecendo em todos os jogos, todos os jogos, um bom número de torcedores se comportaram, não teve nenhum problema, graças a Deus, nem dentro, nem fora de campo, então a gente só tem a agradecer.